Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite da RAP via o Luiz CT2GOI, muito feliz aqui em poder participar e uma pequena apresentação sobre a USTR, parabéns também para a RAP por essa iniciativa, eu já venho assistindo aí outras apresentações, são muito de grande valia e tem nos ajudado bastante, certo? Bem, o que eu vim propor aqui é mostrar um pouquinho sobre a evolução dos equipamentos de SDR no nosso ambiente, no ambiente de radioamadores, a intenção aqui não é explicar como é que funciona o SDR, por cada parte de SDR, seria os transmissores, os receptores, transeptores, enfim, é simplesmente um resumo de como é que está a tecnologia, como a tecnologia evoluiu ao decorrer desses últimos anos e quanto isso está, digamos assim, inserido no nosso meio, no meio do radioamadorístico, que tem aproveitado essas evoluções. A intenção também aqui não é evangelizar o pessoal para abandonar os equipamentos analógicos e mudar para SDR, essa não é a intenção mesmo, porque eu tenho equipamentos analógicos aqui, um IC706 MK2G e um TS2000, que eu gosto muito e muito provavelmente não vou me livrar deles tão fácil. Mas eu tenho usado o SDR em radioamadorismo desde por volta de 2013, 2014, são equipamentos interessantes, eles facilitam muito em determinadas ocasiões, e eu acho que eles proporcionam uma visibilidade muito maior do que ocorre na banda, enfim, todo tipo de experimento que você pode fazer com o SDR, eu achei sempre muito interessante, dentre de todas as possibilidades que a gente tem dentro do radioamadorismo. Está certo? Então, o que acontece? Você gostando ou não, ou tendo SDR ou não tendo, e tendo interesse ou não, a gente acaba usando o SDR no nosso dia a dia, praticamente quase todas as pessoas acabam usando um SDR quase todo dia. O exemplo mais, digamos, clássico disso é o nosso amigo telemóvel, ou celular que a gente chama aqui no Brasil, isso nada mais é que um equipamento definido por software. Está certo? Então, vocês todos sabem que o telemóvel nada mais é que um interceptor, e quem faz todo o controle e gerenciamento de todas as funções do equipamento, é tudo feito por software. Ok? Bem, a intenção realmente não é explicar em detalhes como é que funciona ou como é que foi concebido os equipamentos SDR, mas para a gente entender a evolução deles, a gente precisa ter pelo menos uma noção de alguns conceitos básicos, o que compõe um SDR e como é que esses componentes básicos atuam para fazer tudo aquilo que a gente tem como resultado final na tela do nosso computador, enfim, qualquer tipo de tela aí. Está certo? Então, a gente começa aqui mostrando um diagrama simples de uma comparação entre um receptor analógico, um receptor que a gente já está mais acostumado de ter e possuir, e um receptor SDR, um diagrama simples. A maioria de nós já temos ou tivemos esses receptores comuns que são chamados de superheterodinos. Também tem os mais antigos ainda, que são os regenerativos. O pessoal da válvula vai lembrar bem os regenerativos, que aliás é um receptor de conversão direta, que você liga direto na bobina ali na entrada. Os receptores superheterodinos baseiam-se na conversão da frequência de entrada para uma ou mais frequências mais baixas, que são chamados de FI, ou seja, frequências intermediárias. Está certo? Então, você tem lá uma... Você quer ouvir, eu não sei, 20 metros, 14 MHz. Está certo? Então, tudo bem, você vai ouvir 14 MHz, mas, na realidade, o seu receptor superheterodino, ele não está recebendo diretamente aquela frequência de 14 MHz. Ele está dentro dele, está fazendo várias conversões, dependendo do tipo de receptor, pode ser uma, duas, três, quatro conversões, e tem baixado as frequências. Aí, vamos supor que você quer mudar de 14 100 para 14 200. O que você vai mudar é o seu oscilador, o seu oscilador local. É ali que você vai variar essa frequência. Então, você acaba variando a frequência daquela FI, que, por consequente, vai variar a frequência de 14 100 a 14 200. Bem, esses são os conceitos básicos aí de receptores, e o oscilador local é que faz todo o trabalho. Todo mundo conhece o VFO, que é o Variable Frequency Oscillator, que é exatamente onde a gente coloca o dedo ali para mudar a frequência que a gente quer sintonizar. Muito bem. Os receptores superheterodinos... Opa! Anterior. Os receptores superheterodinos têm receptores excelentes, está certo? Vocês se lembram aí, ou muitos de vocês talvez até tenham, Collins, Kenwood, Aeso, Icon, Hammarlund, National, enfim, são receptores, tem muitos, inclusive, antigos, no caso dos Collins, que são receptores maravilhosos, inclusive a válvula, que tem uma qualidade de recepção extremamente boa, está certo? Só que, eles necessitam de muitos componentes e tem uma mecânica, ali na montagem, bastante complexa. Então, somando esses dois fatores, isso obviamente acaba elevando o custo desses equipamentos. Fica muito caro. Hoje em dia mesmo, você tem receptores aí da Icon, da Kenwood, que custam, apesar que eles estão migrando também tudo para SDR, mas enfim, os receptores mais antigos aí, que custam realmente muito caro, e tem a manutenção mais complicada, enfim, utilizam aí uma variedade muito grande de tipos de componentes, isso aí a componente chega no fim de vida, você não encontra mais componente para fazer a substituição, enfim, tem o seu lado bom, que todo mundo gosta de ter aquele equipamento enorme no chac, em cima da mesa, aquele equipamento bonito e muitas vezes de altíssima qualidade, mas tem o lado ruim também, que é essa parte aí. O pessoal que começou a desenvolver e começou a desenvolver, não, começou a implementar o SDR, eles utilizaram, ao invés de fazer aquela conversão de frequência, que eu citei nos slides anteriores aí, por exemplo, a primeira conversão de 14 MB baixa para eu não sei, 10 MB de 10 MB baixa para 5 MB e vai fazendo as conversões até abaixar a frequência, aqueles osciladores que entram no mixer, aqueles componentes, eles fazem mais nada mais do que uma soma e uma subtração, da subtração, tá certo? das frequências. Então, digamos assim, novamente com o exemplo de 14 MHz, tá certo? Vamos supor que você está em 14 MHz e o seu oscilador local está operando em 10 MHz, tá certo? o mixer, ele vai fazer a soma e a subtração de 14 menos 10, ou seja, a subtração vai dar 4 MHz, tá certo? E a adição vai dar 24 MHz, tá? Aí, só que você está interessado na frequência mais baixa, então você acaba filtrando a frequência mais alta, não deixa passar a frequência mais alta e segue a cadeia de conversão, mais ou menos assim. O pessoal implementou esses osciladores complexos aqui, de, que se chama de quadratura, né? Ou seja, ele não faz mais só essa operação de soma e subtração, o mixer aqui, tá? Ele faz uma operação complexa, ele começa já a usar seno e cosseno, eu não vou explicar aqui, pessoal, com detalhes aqui, como é que isso daqui funciona, porque daria para dar mais uma palestra aí de mais umas três horas, mas tem uma tem uma bastante literatura, né? Apresentações, inclusive vídeos no YouTube muito bons, que eles explicam exatamente como é que funcionam esses osciladores que trabalham aqui em quadratura. Então, basicamente, você tem aqui uma frequência que já foi convertida, ele praticamente vai jogar, ele vai fazer essa componente desse sinal, um que vai ser o componente I, tá certo? E o componente Q, tá? O I quer dizer em phase, né? Que está em fase, o Q quer dizer quadratura, que é um sinal que fica atrasado 90 graus com relação a esse primeiro sinal. Como ele faz toda essa, digamos assim, essa mixagem aqui, trabalhando com, inclusive ele joga todo mundo para uma FI0, que a gente chama de FI0, e obviamente jogando para FI0, isso vai acarretar em frequências negativas, mas essa frequência negativa não vai existir porque ele rebate essas frequências negativas para o plano positivo defasados de 90 graus, que seria o Q, que seria o sinal quadratura. Então ele vai acabar se somando pelo sinal que já está, o sinal I, que é o in phase, que é o sinal original, e então com isso você pode praticamente o seu oscilador, você pode escolher qualquer frequência sem se preocupar exatamente com qual é a frequência do seu oscilador. Então você pode, você tem uma gama de variação de frequência muito mais ampla e não e não e não precisa se preocupar com as frequências que no caso dariam aqui na parte negativa, mas sim ele faz todas essas operações matemáticas, seno e cosseno, e acaba jogando tudo aqui para o plano positivo. É meio complicado mesmo essa questão da modulação em quadratura, mas é muito interessante. E é importante falar sobre ela, porque isso eu diria para vocês que é o nascimento do SDR está aí. Todos os SDRs se baseiam nesse tipo de modulação em quadratura, que é o IQ, todos, desde o início até hoje. Está certo? A única coisa que vai diferenciar é que esse cara aqui, o demodulador ou modulador, eles podem operar ainda no domínio analógico, ou hoje em dia os SDRs mais recentes já estão operando no domínio digital. Bom, falamos aqui de um dos principais componentes do SDR, que é o modulador e demodulador em quadratura, agora a gente tem um outro, que são os conversores analógico digital, e os conversores digital analógico. Está certo? Esses conversores, eles nada mais são do que o próprio nome já fala, ou seja, você tem um sinal aqui analógico, está certo? Que vai entrar no conversor analógico digital, ele vai fazer amostragens desse sinal, ele faz amostragens desse sinal, isso daqui é determinado por essa quantidade de bits que eles especificam, uma das especificações dos conversores analógicos digital é quantos bits, ele vai parar, é um conversor de 16 bits, então significa que ele vai pegar 16 pontos aqui dessa senoide e vai transformar para digital, se for um de 8 bits, vai ser 8 bits e assim por diante. Esses conversores analógicos digital, obviamente, isso seria na parte da recepção, onde você tem um sinal de RF e acaba ou áudio, está certo? E acaba digitalizando. Na parte inversa, que é o conversor digital analógico, é a mesma coisa, ou seja, você tem os bits e ele vai, na saída dele, ele vai compor uma onda senoidal ou algo parecido com uma onda senoidal. Vocês veem aqui na ilustração que ela é uma onda meio deformada, uma onda meio não perfeitinha como é a onda analógica original. Então, ela é uma onda recomposta e ela tem essa característica, está certo? Eu não sei se eu dou uma pausa aqui, paro, se o pessoal tem alguma pergunta, ou se eu continuo, sei que manda aí, Carlos, como é que a gente faz? Ok, vamos ver se tem alguma pergunta, coloquem a mão no ar, ou então, intervenham, por favor, se tem alguma dúvida daquilo que o Eduardo tem estado aqui a explicar-vos? Penso que não, que não há nenhuma mão no ar nem há dúvidas. Ok? Tá bom. Penso que o Eduardo podemos prosseguir. Ok. Então, já temos aqui os dois, já temos dois componentes aqui fundamentais que fazem parte da arquitetura dos SDRs, né? Tem um modulador e demodulador de quadratura que geram o sinal IQ. Temos aqui o conversor analógico-digital, digital analógico. Agora vamos para o próximo, que é o DSP. Que é um terceiro componente fundamental aí que faz parte aí da arquitetura de todos os SDRs. Ok? O DSP tem várias funções, né? O principal dele é justamente filtrar. Então, aquele sinal que você viu no slide anterior, que é meio tortinho, meio esquisito, ele vai fazer todo um tratamento e gerar, né? Um sinal filtrado na saída. Tem uma série de outras coisas, obviamente, que o DSP faz, que é a compressão, decompressão, enfim, vários outros tratamentos que o DSP faz no sinal que foi digitalizado e depois se transforma em analógico para que a gente possa ouvir. E mais comumente, nós, radioamadores, enxergamos o DSP, mas com relação a filtros, né? Ah, como é que é o DSP de tal rádio? Não, o rádio tem DSP, o rádio não tem DSP. Então, a gente acaba se referindo muito ao DSP como os filtros e que na realidade é mesmo. É um filtro onde a gente vai poder trabalhar o sinal de forma com que ele fique mais inteligível, com melhor qualidade, com uma largura de banda mais conveniente. Todo esse trabalho é feito pelos DSP. um exemplo de um DSP é a placa de som do computador. A própria placa de som do computador, quem já usou de microcomputador há mais tempo vai lembrar que a placa de som, Sound Blaster, lembram desses nomes? Elas realmente faziam maravilhas, né? Para o radioamadorismo, você poderia decodificar, vários modos digitais, você poderia trabalhar o som e tudo mais de uma forma bastante até eficiente, né? Com essas placas de som. eu coloquei essa placa como exemplo que é a estou me ligando aqui, desculpe, só um minuto, senão ele não vai parar de ligar aqui o nosso amigo aqui, eu pedi para ele, então, essa delta 44 era uma placa de som ainda é muito utilizada pelos radioamadores porque ela tem a capacidade de processar um sinal de até 96 kHz de largura, tem 24 bits, enfim, ela tem uma boa qualidade para fazer o processamento dos sinais e ainda é muito utilizada, é uma placa cara inclusive, essa placa delta 44 aqui, mas é uma placa de som, tá certo? É uma placa de som, você coloca essa parte dentro do computador, isso daqui seria o que eles chamam de breakout box, onde você liga os cabos, TX, RX e assim vai. Muito bom, voltando para os diagramas em bloco aqui dos SDR, aqui a gente tem aqui ilustrado o diagrama de bloco dos receptores peritrodinos, dos receptores de amostragem direta e os de conversão direta, tá certo? E algumas características, alguns benefícios e alguns desafios que eles apresentam. aqui voltando no superheterodino, então aqui a gente tem a parte da recepção, certo? Aqui seria a antena, um filtro básico aqui, o mixer, o oscilador local, outro filtro e acaba entrando no conversor analógico digital, que tem o seu clock aqui que vai mandar a sua amostragem. O receptor de amostragem direta você tem antena, um filtro básico de RF e já o conversor analógico digital, praticamente com dois componentes aqui você já começou. e o de conversão direta, você tem a recepção, aqui ele já parte lá para aquele modulador complexo, o de Iq, e aqui sim acaba gerando o sinal Iq, o sinal em fase, o sinal de quadratura e cada um deles aqui vai gerar o sinal para ir para o mundo digital. Antes do ADC, mundo analógico, está certo? Antes do ADC a gente está falando de mundo analógico, parte azul aqui, parte azul aqui é tudo mundo analógico. E esses três, por que eu coloquei aqui essa tabelinha? Para mostrar justamente as diferenças dos equipamentos de SDR para radioamador. Nós começamos com esse daqui, o heterodino, está certo? Depois houve uma migração para esse aqui, de conversão direta, e atualmente a maioria dos equipamentos dos SDRs mais, digamos assim, mais modernos, eles já estão com essa tecnologia, tecnologia de amostragem direta, ou seja, o conversor analógico digital já recebe diretamente a RF e já transforma para o mundo digital. Então, a tendência do conversor analógico digital foi ir para cada vez mais próxima da antena. Está certo? Está aqui o heterodino, está aqui o de conversão direta, e aqui o de amostragem direta. vocês viram que a tendência desses conversores foi ir cada vez mais para a antena. Por que isso? Porque eles se tornaram cada vez mais poderosos esses componentes aqui. Os conversores analógicos digitais, eles estão fazendo aqui uma amostragem muito mais rápida, fazendo processamento muito mais rápido, e o custo deles baixou muito. então foi muito mais vantajoso utilizar eles aqui já na entrada e já jogar isso para o mundo digital, porque aí no mundo digital você pode, você tem uma capacidade muito maior de processamento de sinal, daquilo que eu falei no início, sem usar tanto componente, com um custo muito mais atraente do que usando componentes analógicos. Então foi mais ou menos por aí, eu vou abrir para mais, se alguém tiver alguma questão e eu souber responder, por favor, adiante, câmbio. Ninguém tem a manuar, vamos lá ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer ao Eduardo, faça um favor. Eduardo, força. Tá bom, eu não sou apresentador profissional, tá pessoal, então desculpa aí se eu estou dando sono para o pessoal, eu não tenho preparo aí de apresentação, mas eu só estou tentando explicar mais ou menos o que eu acabei aprendendo. Então aqui, vocês podem ver os três componentes básicos que a gente está explicando desde o início, aquele modulador IQ, os conversores analógicos e digital e o DSP. Não sai disso, é sempre assim. A única coisa que varia é a posição desses componentes no ambiente, tá certo, dos SDRs. Bom, agora sim, a gente vai para mostrar na prática alguns equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia, fizeram parte do nosso dia a dia, alguns de vocês talvez até conheçam, mas é só para, digamos assim, exemplificar e colocar na prática o que eu falei dessa arquitetura que eu falei anteriormente, mais ou menos, tá? E está mais ou menos em ordem cronológica, ou seja, os anos aqui que eu apresento não são exatamente a data, mas é por volta do ano aqui, tá certo? Então, um exemplo, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é o nosso amigo da Flexradio, o SDR1000, que surgiu ali por volta de 2004, lá nos Estados Unidos, tá aí a foto dele, essa arquitetura, e aqui do lado um diagrama de bloco básico, o interessante desse transeptor é que eles anunciavam como um rádio de HF, né, de 1 a 30 MHz, e VHF também, mas por que tinha VHF? Porque eles usavam dentro um transverter da Downless Microwave, que usava a FI de 28 MHz e trabalhava em 1944. Esse foi um dos primeiros SDR, digamos, em nível comercial que foi lançado, né, na época, ali, 2004, 2005, extremamente caro, rodava aqui um software chamado Power SDR, enfim, e tinha lá as suas placas, aqui o sintonizador de antena, etc, etc, ok? Tem bastante ainda desses rádios aí rodando por aí. Uma coisa que eu citei e o que eu não coloquei nessa apresentação, pessoal, foi justamente os aplicativos para você controlar esses SDR, né, porque existe uma infinidade de softwares que você pode utilizar para controlar esses SDR, né, o Power SDR foi um dos aplicativos desenvolvidos pela Flex Radio, que controlavam os SDRs deles, baseado num projeto da HP SDR, que é a High Performance SDR, que era um grupo aberto também de desenvolvedores, e, enfim, eles acabaram implementando esse Power SDR, mas hoje em dia existe uma infinidade de softwares, de aplicativos que você pode controlar esses equipamentos SDR, seja lá de qual tipo de computador você use, pode ser de um telemóvel, de um Raspberry Pi, de um PC, enfim, uma série de coisas, se a gente começar a discutir todos os softwares, as possibilidades, aqui realmente vai longe dessa apresentação. Um outro também que foi bastante marcante, um dos primeiros que muita gente utilizou, foi o Soft Rock. O Soft Rock foi um equipamento bem interessante, porque, obviamente, ele custava bem menos, era bem mais barato que o Flex Radio, e eles tinham uma série de opções, dentre elas, aqui é a plaquinha do receptor, mas eles faziam também tranceptores, também com capacidade para transmitir, geralmente eram equipamentos monobanda, então você comprava o kitzinho para 40, um kit para 80, para 20, eram equipamentos monobanda, mas foi um equipamento bastante interessante, foi bem popular, devido ao baixo custo, muita gente acabou utilizando o Soft Rocks, ele ainda usava, está vendo aqui no diagrama de bloco, ele ainda usa o, ele não tinha DSP, ele usa aqui a placa de som do PC, do computador, para fazer toda a parte de tratamento de sinal, ele usa a placa de som, uma delas que eu citei anteriormente, uma das melhores ali, que era a Delta 44, que te dava uma amplitude de espectro de até 96, de visibilidade de espectro de até 96 kHz. Ah tá, um outro projetinho bem interessante, esse caso aqui é aqui da casa, o Edson, o Papainhock 2 Serra Delta Radio, e o Papainhock 2 Whisky Mike, já faleceu, desenvolveram aqui uma plaquinha muito interessante de um SDR, muito parecida com o anterior ali, o Softrock. A vantagem desse projetinho do Papainhock 2 do Papainhock 2 SDR, do Edson e do Papainhock 2 WM, é que ele praticamente é todinho feito com componentes discretos. Então, esses osciladores aqui, ou seja, que geram sinal IQ, eles são todos feitos com equipamentos discretos, ou seja, não é nenhum tipo de circuito integrado dedicado, nenhum chip, e a parte de analógico digital também o digital para analógico também foi feito com componentes discretos. Então, ele é um projeto muito interessante principalmente para escolas, é um projeto bem educativo, porque você usando o componente discreto, o pessoal, para quem não sabe o que é componente discreto, é capacitor, transistor, resistor, está certo? Não é nenhum chip dedicado, integrado com as coisas lá dentro, tipo o microprocessador do seu computador, você não sabe o que tem lá dentro. Então, mas esse daqui, ele fez, eu acho que quase 100%, tudo com componentes discretos, e isso acaba facilitando muito a visualização, e o pessoal que quer aprender acaba sendo um projetinho muito interessante, esse SDR0, do Edson, PY2SDR, e do colega PY2WM, infelizmente eu não me recordo qual é o nome. Muito bem, alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Adiante, câmbio, câmbio. Parece que não, Eduardo. Está tudo esclarecido. Ao menos não vejo mão no ar, não vejo ninguém querendo intervir, devem estar todos esclarecidos, ok? Tá bom, obrigado. Um outro bem popular, talvez até mesmo aí na Europa, é o FCD, o Nelfan Cube, Dongo, que foi lançado lá por volta de 2010, pelo Howard, G4LVB, junto com o projeto Damsat UK. A principal intenção desse SDRzinho foi receber os sinais do satélite com o mesmo nome, o FANCUB. O satélite do FANCUB, se não me engano, tem dois. Um já parou de funcionar, o outro está funcionando meia boca, intermitente. eles mandam lá um sinal de telemetria e através de um software que eles fizeram para decodificar esse sinal de telemetria, você vê lá a temperatura, que está o satélite, como é que estão as baterias, uma série de informações técnicas sobre o satélite e também eles reservaram, dentro desse bloco de telemetria, eles reservaram um espaço para colocar mensagens. então era interessante porque, digamos, numa escola ia fazer uma demonstração de como é que a gente recebe os sinais do satélite, está certo? Aí eles se mandavam lá para a estação que controla o satélite e o FANCUB e falavam tal dia eu vou fazer uma apresentação para a escola XYZ. Aí eles colocavam já na telemetria do satélite e falavam bem-vindo os alunos da escola XYZ desejamos que aproveitem essa demonstração. Então, conforme a pessoa ia demonstrar a recepção dessa telemetria e a decodificação vinha o nome da escola e tudo mais, é um projeto bem interessante. Faz tempo que eu não corujo esses satélites de órbita baixa, mas eu acredito que um dos FANCUB ainda está no ar, mas ele está intermitente, hora entra, hora não entra. Está moribundo, Eduardo. Moribundo, exatamente. É isso aí. É só quando eu estou iluminando. Exato, exato. Então, esses FANCUB, a princípio, ele foi desenvolvido com essa principal intenção, sabe? Mas aí o pessoal acabou gostando, né? E acabou utilizando para outras aplicações. Aí eles lançaram o tal do FANCUB ProPlus, que esse cara já recebia a partir de HF também, não só V, U, mas ele descia até a partir de HF e eu tenho um. E olha, eu vou dizer para vocês, até que é muito interessante, ele tem uma qualidade até que bastante razoável aí, esse FANCUB Dongo ProPlus. Esse Pro, que é o mais antigo, já não é tão bom, mas o ProPlus é muito bonzinho. Muito bom, já entrando aí para os circuitos um pouco mais complexos, né? O que é um chip ASIC? Circuitos integrados de amplificação específica. Por que eu botei o logo da NVIDIA aqui? Porque é justamente isso que a sua placa de vídeo tem, seja NVIDIA ou qualquer outra marca, ela tem lá um chip, um processador que já foi totalmente desenhado e construído de fábrica para atuar em determinada função. Ou seja, se é um chip que vai ser utilizado em uma placa de vídeo, então ele carrega todos os componentes que são necessários para que, ou seja, receba o sinal de vídeo e o resultado final seria mostrar esse sinal de vídeo na sua tela ou ecrã, como vocês chamam em Portugal. Enfim, são chips dedicados para fazer uma determinada função. Essa do vídeo é um exemplo. Mas esses são os chips ASIC, circuitos integrados de aplicação específica. Está certo? Vai ser interessante vocês notarem isso porque esse exemplo aqui do nosso amigo RTLSDR, que também a maioria de vocês já conhece, ele usa dois chips ASIC. Ele usa esse primeiro aqui é o próprio RTL2238, esqueci o... Mas é o cara que faz a parte de... que faz a parte de todo o tratamento do sinal desse outro chip ASIC, que no caso aqui é o E4000, Elonix 4000. Também, hoje em dia o mais popular é o RT820, né? Esse cara é um ASIC que faz... Oi? Está fazendo IAXI, é o mais popular. Ok, está bom, obrigado. Mas enfim, esses são exemplos de chips ASIC, ou seja, esse é um chip de... é um sintonizador, tá? que tem uma capacidade lá de receber frequência X até Y e esse cara aqui faz todo o tratamento desse... desse sinal de RF. Então, aqui dentro você vai ter conversores analógico-digital, tá certo? Você vai ter DSP aqui dentro, você vai ter uma série de coisas já pré-inseridas, que no fim acaba te gerando o sinal digital que vai para o seu computador e o software vai se encarregar de fazer toda a recomposição desse sinal digital no mundo digital e apresentar na sua tela. Então, esses são os dongles, os famosos dongles que a gente encontra até em farmácia hoje em dia, se bobear, tem muito lugar que vende eles e são baratos e são interessantes também para uma pessoa que está começando, tem uma coisa bastante interessante, tem muita possibilidade de frequência, geralmente eles ouvem desde 25 MHz até 2 GB, ou seja, é um aspecto de frequência bastante grande e por um preço irrisório, uma coisa muito pequena. Então, para quem está começando, é uma excelente opção de receptor só, no caso aqui. Tá bom, aqui é mais ou menos o que seria por dentro de um desses receptorzinhos. Ou seja, o RTL 2832, ele é um conversor analógico digital, já é um DSP e já joga para USB, tá bom? Ele realmente é bastante interessante. Aqui é o diagrama de bloco do chip sintonizador, que é o Elonix E4000. Aqui mostra essa parte do Elonix, que seria realmente o chip, a gente pode chamar assim de rádio propriamente dito, mais ou menos. Tem bastante slide aqui do RTL-SDR, porque eu também sou fã, eu tenho muitos aqui, eu acho que ele é um equipamento que vale e não tem filtro, tá certo? Ele tem uma... Esses RTL-SDR, o principal defeito deles é o que o pessoal chama de dynamic range, o dynamic range é justamente quando você tem algum sinal mais forte na banda que você está tentando sintonizar, esse sinal mais forte acaba bloqueando quase que totalmente sua recepção. esse dynamic range para ser um pouco mais exato seria o seguinte, imagina você numa autoestrada, não numa autoestrada, numa estrada simples, onde na mão contrária vem um carro com um farol alto no seu olho e na sua frente tem uma motocicleta com um farol bem pequenininho, bem fraquinho. Se esse cara vier na mão contrária e te jogar um farol alto na sua cara, o que vai acontecer com a sua visão? Você vai perder a visão dessa motocicleta com aquele sinal bem fraquinho, a luz fraquinha da motocicleta. Isso é o que se chama de dynamic range, os equipamentos que tem uma boa dynamic range, você pode ter esse cara aqui jogando farol alto na sua cara, que você ainda vai conseguir ver a motocicleta ali na sua frente mesmo com aquela luzinha fraquinha. Esse é um equipamento com um bom dynamic range. E esse RTL, SDR, apesar de tudo, mas ele tem uma péssima dynamic range. Tá bom, a gente falou dos chips ASIC, agora a gente vai falar do FPGA. Eu vou tomar uma água aqui, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Ok, muito bom, os chips FPGA, esses sim, são hoje em dia o que tem sido utilizado com maior frequência nos equipamentos de SDR, digamos assim, mais elaborados, os equipamentos mais modernos. Na realidade, o que que diferencia ele lá do chip anterior que nós vimos, que é o ASIC? Esse FPGA, você pode programar ele, você pode alterar as características dele, ele é programável. O ASIC não, o ASIC foi feito ali na fábrica, isso daqui é um chip para vídeo, para gerar o vídeo, então tá, colocou na placa, manda embora, tchau, acabou, não se mexe mais. O FPGA não, o FPGA ele tem a possibilidade, ele tem aquela interface chamada JTAG, que ele usa alguma coisa que lembra um pouco o Gnome Radio, não sei se algum de vocês já ouviu falar desse software Gnome Radio, que ele faz a simulação de um ambiente, você pode fazer um rádio, um sistema todo ali, então ele usa alguma coisa, alguns softwares que lembram um pouco o Gnome Radio, você vai colocando as caixinhas, ah, eu quero o conversor analógico digital, eu quero o DSP aqui, eu quero o modulador de quadratura lá, o IQ aqui, eu quero, tá, e com essa largura de banda aqui, eu quero que você implementa esse filtro, passa a banda aqui, um passa baixo aqui, um passa alto ali, enfim, esse cara, ele faz tudo isso e mais um pouco, né, claro que dependendo da capacidade deles, né, são processadores, então ele, ele, o que manda a capacidade, aliás, o que faz com que ele realize as funções é a capacidade dele e, claro, que esses FPGA com maior capacidade custam bem mais caros, porém, já existem vários equipamentos hoje em dia de SDR para radioamadores que já estão vindo com esses FPGA. Um exemplo deles é o próprio Hermes, o Hermes é um equipamento que foi desenvolvido por esse grupo Open HPSDR, que é o Open High Performance SDR, que esse grupo nasceu em 2005 e eles desenvolvem módulos, né, quando se fala em SDR, muitas vezes se pensa só no miolo ali da recepção e a transição, tá, mas e o amplificador, né, e os filtros, e o acoplador de antena, são vários, então eles acabaram fazendo vários módulos, uma estrutura toda modular, esse grupo, inclusive desenvolvendo softwares, né, para controlar todo esse hardware, que um dos mais famosos é o Power SDR, que foi usado lá atrás pela própria Flex Radio, e está aqui, o Hermes, ele está aí no mercado praticamente em 2013, já utilizando o FPGA, vocês veem que o FPGA, ele já engloba o o o o modulador e o demodulador de quadratura, né, que gera lá o sinal IQ, ele já engloba toda toda a parte de 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 DSP e tudo mais, está tudo aqui dentro já do do FPGA, tá bom? Então, dentro de um chip só, você consegue programar todos esses componentes e por incrível que pareça, isso é hardware, é hardware mesmo, tá? Não é um software emulando um 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 modulador demodulador de quadratura, não é um software emulando um DSP, não, é tudo hardware mesmo dentro desse chip, tá? Então, é, quando a gente fala em software defining radio, é muito é muito relativo, né, porque vocês podem perceber, até agora a gente só falou de hardware, não teve nada de software, né, claro que você precisa dos softwares pra é, pra controlar todos esses hardwares e e pra programar esses hardwares, você precisa utilizar o software, mas na realidade a grande a grande evolução pelo menos do meu ponto de vista que ocorreu nos nos rádios definidos por software foi justamente no hardware, por incrível que pareça, mas enfim, cada um enxerga também da forma que que melhor convém e talvez da forma correta, eu não sei se a minha é mais correta, é, voltando pro pra Flex Radio, esse daqui já são os modelos um pouco mais recentes, né, 6500, 6700, também já utilizando o FPGA, ok, ah, tá certo, aqui é o IC7300 da Icon, também já utilizando o SDR de última geração, vocês veem que a conversão já é uma, é a mostragem direta, o conversor aqui na lógica digital já tá na antena, tá certo, na parte de recepção, já vai pro FPGA, a única coisa que o FPGA deles não inclui o DSP, o DSP deles ainda tá externo, tá certo, essa aqui é a primeira parte, é a parte de recepção e aqui é a parte de transmissão, que basicamente é igual, mas é tudo invertido, né, você falou no microfone, converte de analógico, vai pro digital e por aí sai, ó, aqui ó, o conversor digital analógico já praticamente ligado na antena, tá certo, esse é o 7300 da ICO. Enfim, pessoal, foi só um, ah, opa, tem aqui também um muito interessante hoje em dia, que é o Adam Pluto, um equipamento muito popular, principalmente pra quem faz o satélite, né, o QO100, porque ele é um equipamento full duplex e transmite e recebe de 70 MHz até 6 GB por 150 dólares, tá certo, e também é um equipamento já relativamente avançado, né, ele tem aqui os iLinks, que é o FPGA, tem memórias auxiliares pra esses iLinks, por que isso? Esse FPGA, ele trabalha com as instruções, tá certo, que você mandou construir ali os ADDA, os DSP e tudo mais, mas o, no caso dos iLinks aqui que tá, que tá integrado no Pluto, ele não tem uma memória interna, então a gente utiliza memórias externas pra armazenar essa, toda essa, essa configuração dele aqui do FPGA, né, então pra, pra quando você desliga o equipamento, ou seja, você desligou a alimentação lá da USB, ele vai manter essa, esses programas, né, essas configurações nas memórias e assim que você ligar a alimentação na USB, ele carrega, né, aqui é o, é o chip de sintonizador, tá, que seria o, o rádio, né, propriamente dito, o transmissor e o receptor, e basicamente isso, tem alguns equipamentos, por exemplo, o Etos, ele já não tem essas memórias, pelo menos os que eu vi não, não tinham, então toda vez que você ligava ele, você precisava, do seu PC, você precisava carregar toda a configuração no, no FPGA, então alguns equipamentos trabalham desse jeito, mas ultimamente eles já, já, já estão incorporando as memórias pra evitar esse tipo de coisa. Tá aí, tanto essa apresentação como umas referências que eu, que eu utilizei pra construir essa apresentação estão aqui, se você encostar o seu telemóvel aqui e ler o QR Code vai te levar diretamente lá no Google Drive, você pode baixar lá, pessoal, eu agradeço bastante a paciência de vocês, peço desculpas aqui por não ser um, o melhor apresentador do mundo, mas espero que eu possa ter compartilhado com vocês um pouquinho aí do que eu acabei tendo de experiência com esses SDRs aí nos últimos anos. Muito obrigado, uma boa noite. tchau. 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 Tchau.